Vocês ainda se lembram de Cube World? Aquele joguinho de blocos que estourou em 2013, que fez muito sucesso, o jogo vendeu muito, criou uma fanbase enorme em menos de um ano, mas meses depois do lançamento inicial da alfa do jogo, tivemos, sei lá, uma ou duas atualizações e o jogo simplesmente parou de ser atualizado. Os desenvolvedores sumiram, players ficaram desapontados, mas o que realmente aconteceu com Cube World? Bom, vamos lá. Cube World começou a ser desenvolvido mesmo lá em 2011. Mais ou menos dois anos depois, teve a sua primeira alfa lançada em 2013. Foi um jogo que estourou em pouco tempo, pra época o jogo fez muito sucesso a ser comparado com Minecraft, por exemplo, já que ele tem os gráficos meio voxel e tal, com os blocos e coisas do tipo. E também Minecraft em 2013 e 2012 estava no auge do seu sucesso, tanto na comunidade gamer ou no YouTube, a gente tinha vários canais de Minecraft nessa época e no Twitch também. Twitch TV estava começando a engatinhar sobre as lives e tal, não era tão famoso como é hoje em dia, mas também ajudou com o sucesso do Minecraft e Cube World foi lançado na época certa. E muita gente comprou o jogo, muitos pra fazer vídeos por causa que o jogo se parecer muito com o Minecraft, como eu disse, com esses gráficos voxel. Mas também tinha aquele pessoal que comprou pra jogar com os amigos, já que era um jogo bem grande em questão de mapa e muita coisa pra se explorar, e o melhor de tudo era co-op, a promessa do jogo era pra ser jogado em co-op. Podia jogar tudo isso com os seus amigos ali dentro do mapa. O problema é que o jogo morreu com o último update que foi lançado em 2013, no mesmo ano de lançamento do jogo. E foi um update fraco, foi apenas pra arrumar algumas coisas e tal, tipo um bug fixing. Agora estamos em 2018, 4 ou 5 anos desde o lançamento do jogo. Mas e aí, Cube World realmente morreu? Bom, depois do lançamento do jogo em 2013, rolaram algumas controvérsias. O jogo tinha alguns bugs e alguns problemas de conexão, mas era algo de se esperar tratando de uma alfa. Alguns meses depois os bugs foram consertados com aquele último update de 2013 que eu disse, mas foi aí que o jogo ficou abandonado. Não tivemos mais nenhuma notícia sobre, nenhuma atualização sobre. Foi então que em maio, a Picroma, que é a empresa que produz e distribui o jogo, retirou o jogo da loja, assim possibilitando as pessoas de comprar ele. Quem comprou, comprou, e quem não comprou, ficou na vantagem. Isso tudo foi por conta de mudanças nas leis europeias, como o aumento de taxa sobre as vendas de produtos online, o que foi o que dificultou muito a Picroma de vender o jogo. Para as empresas grandes dos games, isso não mudou muita coisa, mas para os desenvolvedores indies, foi um tiro no pé. Muitos tiveram que apelar para vender os jogos na Steam. E isso até pode ser bom para nós. Por exemplo, eu adoro jogos na Steam e dou preferência para comprar lá, porque a minha biblioteca de jogos é na Steam. Eu tenho mais de, sei lá, 400 jogos lá e eu gosto deixar tudo organizado em um lugar só, como se fosse realmente uma coleção de jogos que eu tenho dentro da minha Steam. Tudo isso me ajuda, mas para esses desenvolvedores indies, é um pé no saco. Ter que pagar uma taxa para colocar um jogo no Greenlight, para a comunidade votar para o jogo ir para a loja, é muito burocracia. E para quem conhece, sabe que o Greenlight era como se fosse um buraco negro da Steam. O lugar era cheio de jogos Câncer e Scam. Você não sabe o que é Scam, eu vou deixar aí no card um vídeo linkado, onde eu falo um pouco mais sobre o assunto. Então, para um jogo bom ser reconhecido ali dentro, não era muito fácil. Com muitas pessoas cobrando Volai, que é o desenvolvedor do jogo, Eu vou chamar de Volai, porque o nick dele em alemão, eu não falo alemão, mas em alemão o W tem som de V, então eu vou falar sim. Cobrando ele que ele tinha abandonado o jogo, coisa do tipo. Então, ele postou no final de 2013 um tweet falando que não tinha abandonado o jogo, que ele só estava trabalhando no jogo por trás dos panos, digamos assim. Que eles podiam ficar tranquilos, que o jogo ia sair sim, e que ele não foi abandonado. Ele e a esposa dele ainda continuam trabalhando firme e forte no jogo. Desde então, vários tweets e posts foram mostrando a evolução do jogo. Um sistema novo de skill para as antigas classes e novas classes que foram adicionadas. Um sistema totalmente novo de quest, já que o antigo era coisa bem simples. Nada comparado com as quests de um RPG de verdade, já que essa era o promisso do jogo, ser um RPG. Também uma nova inteligência artificial para os NPCs, nova interface e por aí vai. É muita coisa nova que foi adicionada nessa build fechada que eles estão trabalhando. O foda é que tá demorando muito, porque são apenas duas pessoas que estão trabalhando no projeto e são duas pessoas muito perfeccionistas. Eu também sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu entendo como eles estão se sentindo com esse jogo. Na visão deles, tem que estar o melhor possível antes de lançar alguma coisa. Até hoje, ninguém, fora alguns amigos próximos dos desenvolvedores, sabem exatamente o que aconteceu ou o que vai acontecer com o jogo no futuro. Para muitas pessoas que compraram o jogo, que o B-World está morto. Mas ainda tem uma esperança lá no fundo, de que o projeto não está realmente morto. E que sim, vai ser lançado algum dia. Mas aí tu me pergunta, se ainda existe esperança, por que muitos ainda pensam que o jogo está morto? Um dos motivos seria o amor incrível que a comunidade ainda dá pelo jogo. Depois de tanto tempo sem nenhum update ou sem nenhuma notícia, o Reddit do jogo ainda é vivo. Até hoje, com vários posts sendo publicados por dia ou por semana. E outro motivo seria os dois desenvolvedores, o Volai e a Pixie. Mas o amor que eles colocam no jogo é incrível. Até hoje, eles ainda lançam no Twitter alguns vídeos e imagens de atualizações internas que eles estão trabalhando. E é coisa recente, coisa de 2017. Só nos dois trabalhando em cima do jogo. Por isso, a grande demora na criação de conteúdo. Ou para termos notícias sobre algo envolvendo o jogo. Desenvolver um jogo não é fácil. Ainda mais para uma equipe pequena. Quem já tentou desenvolver algo do tipo, qualquer coisa do tipo, sabe que não é uma coisa fácil. Eu pessoalmente acho que o Volai está realmente focado e dedicado no jogo. Ele mesmo já disse, e com tudo isso planejado para o update, eu realmente acredito. Muitos vão dizer que o jogo nunca será lançado e que nós nunca teremos mais updates para o jogo. Mas eu como uma pessoa que pretende um dia trabalhar com o desenvolvimento de games, em algum ponto da minha vida. E eu não consigo ver ele jogando fora todo esse universo que ele criou. Foi um jogo que marcou muita gente. Eu vejo que os dois tem um carinho especial pelo jogo. Eu acho isso muito foda e é algo bom. Principalmente porque estamos em um tempo onde as empresas fazem jogos de qualquer jeito. Sem se preocupar com a qualidade e somente com o dinheiro. Muitas vezes fazendo até mesmo os desenvolvedores fazerem coisas que eles não querem. Colocarem coisas que eles não querem, que eles não acham bom para o jogo. E ainda acelerando o projeto para sair de qualquer jeito. Eu acho que nós só precisamos dar um pouco mais de tempo para o Cube World. Seria bem o meu caso com esse canal do YouTube. Eu faço vídeos e não ganho nada em troca. Não consigo nem 50 visualizações direito. Mas eu ainda faço conteúdo para o YouTube porque eu não quero jogar fora quase esses 650 inscritos que acreditaram no meu canal. E também a culpa não é minha que as pessoas gostam de assistir banheira de Nutella em vez de um conteúdo bem feito e com carinho. Talvez com tudo isso o Volite tenha feito essa Alpha em 2013 só para arrecadar dinheiro. Para ele ter como trabalhar mais no jogo como se a Alpha fosse uma demo paga. Mas talvez ele não esperava que fosse vender o tanto que vendeu. Talvez ele só ficou assustado com o jogo talvez não batendo com as expectativas dele no início. Só vamos dar tempo para o jogo. E eu aposto que até mesmo você que jogou o jogo no passado e desistiu dele vai voltar para jogar. Pelo menos para testar esse novo update quando sair. Eu pessoalmente não estou botando minhas expectativas lá em cima para essa atualização. Eu já disse aqui no canal que o bom não é você criar muitas expectativas sobre alguma coisa. Mas é bom às vezes ficar animado. Mas nem tanto. Mas eu confesso que eu estou realmente contente e um pouco curioso para ver como tudo isso vai terminar. O importante é que eles não abandonaram o jogo. Bom, esse vídeo foi um dos mais informativos explicando ou tentando explicar o que aconteceu com o Cube World. E o que está acontecendo agora com o jogo. Esse vídeo era para ser lançado há muito tempo. Acho que no ano passado ou no começo desse ano era para eu ter lançado esse vídeo. Era para ter uma participação nos dois amigos. Só que deram algumas tretas aí. Enfim, não deu certo para gravar com esses dois amigos. Não deu certo mesmo. Mas eu tentei pelo menos explicar aqui o que aconteceu com o Cube World. E o que está acontecendo agora com o jogo. Sobre o desenvolvimento e tal. Agora alguns vão se perguntar. Com aquele vídeo que eu fiz do Wild West Online. Podemos chamar o Cube World de Scam? Eu acho que para algumas pessoas sim. Se eu sentir dessa forma, é válido eu chamar o jogo de Scam. Porque ele vendeu algo, mas não terminou. É como se ele tivesse fugido com dinheiro. O que acontece é que o jogo não foi abandonado. Ele só está sendo desenvolvido nos seus próprios moldes. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma